Olha, a gente começa falando do CRB que apresentou hoje à tarde o técnico Bruno Pivete no Ceterninho do Galo, lá na Barra de São Miguel. Ele esteve ao lado do diretor de futebol, o Tiago Paes, e falou sobre o momento do CRB nesta competição. Bruno Pivete inicialmente destacou que analisava o mercado e tinha o CRB como uma das opções, pela organização do Clube de Regatas Brasil, principalmente no extracampo. Mas ele falou desse momento do clube, falou também das características que ele quer colocar em prática nesse time do CRB, principalmente defensiva, já que o Daniel Paulista optava por uma marcação mais individual e ele quer uma marcação mais de zona, uma marcação um pouco mais distante, mais agrupada. Então, são ideias de jogo, modelo de jogo que o novo técnico do CRB já quer executá-las nesse jogo contra a equipe do esporte. É um jogo atrasado pela sétima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ouvir um trechinho da apresentação do técnico Bruno Pivete? Na sequência, também tem um trechinho que a gente separou aqui, da fala do Tiago Paes, que é o diretor executivo do CRB. Vamos acompanhar. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui em Maceió, à frente desse grande clube que é o CRB. Assim que recebi os primeiros contatos, já fiquei extremamente esperançoso pelo acerto, uma vez que o CRB é um dos clubes que eu monitorava há muito tempo e tinha um desejo de trabalhar na minha carreira, principalmente pela questão da organização extracampo. É um clube que vem crescendo, vem conquistando resultados expressivos e hoje é um clube que tem uma credibilidade muito grande no mercado. Então, dentro disso, antes da Série B começar, como nós somos profissionais de mercado, nós monitoramos o tempo inteiro as equipes, os jogadores. E o CRB, antes de começar a Série B, até pelo ano que vinha fazendo, em campeonato alagoano, com o título do alagoano, com a grande campanha feita na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, eu pessoalmente colocava o CRB como um dos candidatos ao acesso, até pela qualidade do grupo. Aí, como o Thiago já bem mencionou, o processo oscilou, vamos dizer assim, aqui no Brasil, infelizmente, essa oscilação é cada vez mais corriqueira em todas as equipes, dado o calendário que nós temos. E o CRB, nessa oscilação, está passando por esse momento crítico, mas que conta com todas as condições possíveis para sair o mais rápido possível dessa posição incômoda, principalmente pela qualidade dos jogadores que tem nesse elenco. Então, já trabalhei com muitos jogadores que estão servindo hoje ao CRB e confio plenamente no grupo de jogadores. Ninguém desaprende. Então, são esses mesmos jogadores que deram muitas alegrias à torcida do CRB no primeiro semestre. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir resgatar o grande futebol que o CRB vinha praticando. E, é claro, dentro da sua pergunta, realizando alguns ajustes, em termos de ideia de jogo. O Daniel é um treinador que eu admiro demais, é um treinador muito competente, mas cada treinador tem a sua visão de futebol. Eu, do ponto de vista ofensivo, tenho muita semelhança com o Daniel, nesse jogo, numa combinação de um jogo mais apoiado, mas também não abrindo mão de um jogo mais vertical, de um jogo mais de chegada rápida no campo do adversário. Agora, talvez, uma das principais modificações vai ser no processo defensivo. Eu sou adepto de uma marcação zonal, mas uma marcação zona pressionante. Então, a minha ideia é combinar essa boa agressividade defensiva nos duelos que a equipe vinha demonstrando ao longo do tempo, do ano, como um todo, mas também dentro de uma marcação mais posicional, em que a referência de marcação seja mais o espaço e não tanto o adversário. Então, acredito que esse seja o ajuste que nós vamos... que já começamos a implementar na equipe. São somente dois treinos, mas dentro desses dois treinos, a gente verifica que os jogadores estão oferecendo uma boa resposta, mas o principal é a gente focar completamente os nossos esforços no jogo da quarta-feira. Para nós, é uma final de campeonato, e significa essa meta de curtíssimo prazo, de sair da zona de rebaixamento o quanto antes, para poder perspectivar posições mais acima da tabela, que esse é o nosso grande objetivo. Hoje a gente tem aqui a missão de retomar os caminhos das vitórias, com a chegada do Bruno Pivete, treinador que basicamente ele foi escolhido, acima de tudo, pela sua competência, pela sua qualificação, pelo seu perfil profissional, que vai muito nas diretrizes que a gente tem pautado aqui no clube nos últimos anos, treinador que tem muito conteúdo de trabalho, muito conceito, e em cima de alegres qualificados que o CRB tem tido nas últimas temporadas, nós entendemos que esse é o perfil de treinador ideal para esse tipo de grupo. Basta ver os últimos que aqui passaram, como o Alan Al, Humberto Gouza, Daniel Paulista, são todos treinadores dessa nova geração, que prezam pela capacitação profissional e pela qualificação, com seus conceitos de trabalho, e isso foi o motivo que nos fez escolher o Bruno. Nós só temos que desejar a ele muito boa sorte, desejar muito sucesso para ele, nessas missões que ele vai ter aqui no clube. Ele sabe que ele tem junto conosco aqui duas metas, uma de curtíssimo prazo e uma de médio prazo. A de curto prazo é o quanto antes tirar o CRB da zona de rebaixamento, e a de médio prazo é nos fazer terminar a competição sem maiores sustos, tendo uma maior tranquilidade, para que a gente possa projetar a próxima temporada com a maior tranquilidade possível. Até porque o que aconteceu aí nos últimos 30, 40 dias, eu costumo dizer que o CRB colapsou, né? E isso não pode acontecer, porque o elenco que nós temos e o que já foi apresentado ao longo dessa temporada, de fato, não condiz com a qualidade desse grupo. E até mesmo dos profissionais que aqui estavam, que agora são águas passadas, página virada, só temos que desejar sucesso ao Daniel Paulista, um grande profissional que teve muito êxito aqui na sua passagem, que não tem culpa de nada do que aconteceu aqui. Então, é virar a página e correr atrás dessas metas para colocar o CRB ao longo dessa temporada, no que nos resta ainda, na melhor posição possível. Tá aí, portanto, as falas do Bruno Pivete e do Thiago Paes, né? Falando desse momento da equipe do CRB, o Galo que infelizmente entrou na zona de rebaixamento no último sábado, o Ituano venceu, o Mirasol por 3x2, e colocou o CRB para a 17ª colocação. Então, o CRB hoje está na zona de rebaixamento, é lógico, tem um jogo a menos nessa partilha contra o Sport, na próxima quarta-feira no Rei Pelé. Tem que vencer esse jogo a todo custo, né? O desempenho fica em segundo plano, o que importa, de fato, é a vitória. E vai encarar um adversário muito difícil, já que o Sport tem crescido nessa fase da Série B, venceu o Havaí por 2x0 durante o fim de semana. Então, o Galo vai ter uma missão difícil de vencer esse Sport no estádio Rei Pelé. A diretoria está tentando mobilizar os torcedores, né? Por conta dessa fase difícil do CRB, inclusive baixou os ingressos, colocou valores nas grandes arquibancadas a R$ 10,00, e vai tentar levar o torcedor regateando para apoiar nesse momento difícil do CRB na competição. Então, quarta-feira, o Galo Cario Sport, às 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. Daqui a pouco...